Salve rapaziada, primeiro vlogizada, a gente está no segundo dia, o primeiro dia foi bastante cansativo, a gente passou acho que umas 15 horas viajando mais ou menos, né? 13, a gente foi primeiro para a Alemanha, depois voltou para a Espanha e tudo mais, viagem muito cansativa, mas mesmo assim estava todo mundo hypado, então todo mundo já jogou solo que no mesmo dia, o Geek já jogou 6 partidas, todo mundo já jogou 6 partidas, é por aí, o Geek jogou 7, jogou 1 antes de todo mundo, ele jogou 7 contas, ele jogou 1 antes de todo mundo, é isso, tá bom ficar fazendo contas, é isso, é isso, ele chegou metendo lucro, chegou e já dando, então, está todo mundo muito rápido, para esse bootcamp, eu acho que está todo mundo tendo novas experiências também, um novo país e tal para visitar, cara, o que mais está sendo interessante, a gente está aqui, é que a Movie Stars, liberou o local para a gente jogar com eles, dentro do local deles, então, a gente está jogando com ping muito suave, tudo estabilizado, os PC e top de linha, a gente está com a estrutura perfeita para estar treinando, já começamos também os treinos hoje, foram treinos bem bacanas, que a gente viu um treino de um time diferente, um time de fora jogar, a gente ainda está sem o coelho, vai chegar quinta-feira para dar aquela auxiliada, mas deu para a gente dar aquela desenrolada nós, ter essa champions diferentes, bem visitados, eu diria, e ninguém saiu visitado, acho que todo mundo está, abraçou bem a causa, de estar jogando, de estar atrasadando, de estar procurando melhorar, então, é, está sendo bem bacana. A gente está comprovando umas comidas novas também, hoje, a gente comeu um croquete, como é que é o nome do bagulho da croquete que tem no Brasil, cara, mas é de Ramon o croquete, eu nunca comi, Ramon, o croquete é de Ramon? Isso, é, é, é presunto cru. A gente comeu uma paêndia, paêndia, que paêndia, é paêndia, né? É paêndia. É, a gente comprou uma paêndia, uma paêndia. Não, o dólar, o dólar não, o euro está dando, é muito fechado, mano. Vou falar para vocês, o bagulho de como? Você compra um bagulho ali, ó, 70 co. Pode ser, é um sanduíchezinho ali da padaria. Isso é louco, é 70 vezes 3 ali, se você pedir uma coca. a coca, a coca desse tamanho aqui, assim, vinte muito pouco. Não, salve para o Avenger que conseguiu pagar, quantos euros, uma coca e uma coquinha? Eu paguei... R$28,00. R$28,00, uma coquinha. É o viciado, é o viciado. Foi... É o viciado em Coca-Cola, rapaziada. Foi quatro doll. Camisa, mil doll. Uma coquinha de... Quatro doll ou quatro euros? Quatro, quatro euros. Porra, estou confundindo. Quatro euros, mano, um bagulho sério. É uma parte da sua, da sua conta bancária, de uma coca. As strings, sobre as strings, no caso, a maioria vai estar fazendo strings sem mix, sem canto. Então, vai estar fazendo com mix, sem canto. É... Está bem da hora também que pode reaproximar, a gente consegue aproximar vocês de como está sendo a estrutura e como está sendo jogar aqui. Eles dão suporte para strings também e tudo mais, bem bacana. Todo mundo vai estar fazendo strings, praticamente todo mundo, né? Tem salves, algumas exceções, o Google Air, Stroll, que não faz isso. Não, mas vai fazer hoje. Eu já baixei aqui para fazer. Então... Você está mentindo. Eu já tocou bem isso aqui. Ah... É isso aí. Olha... Você não vai? Eu não. Então me obrigado. Cara, resumindo, né? Resumindo. Todo mundo vai estar streamando, mostrando o dia a dia, tipo, para ser o mais transparente possível com vocês. E, tipo, eu espero que vocês acompanhem, né? Que seja na torcida aí, até a nossa caminhada para o mundial. E... Tamo junto, família. Segue na... Segue no vídeo da... Da... Da rede aí. Sininho. Tá ligado? E é isso, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.